O projeto Rangel Miabanda realizou o primeiro encontro dos codoristas, um evento que teve como objetivo ajudar as famílias do codorista já falecidos. O que tenho a dizer sobre esse projeto? Para mim o que ele está a fazer hoje é louvável. Olha, o projeto do Carleteira é bom. O Carleteira está sempre com boas ideias, então nós como colegas só temos que dar aquele apoio. O Carleteira acredita ser importante que os codoristas criem esse tipo de atividade, uma vez que dizem que os codoristas não são unidos. Muita gente, entre aspas, não está a ver que o codorista é confusão e as imagens da TV Juvial notam que é uma organização muito boa e bem plena em altura. E pronto, é isso, o restante é a fofoca. Querem fuscar o nosso coduro, é mentira, todos os codoristas são se unidos e serão sempre unidos, porque aqui a maioria que sai a vencer. E eu gostei, amém. Estamos começando a acabar com essa ideia de que o coduro é marginal. O coduro é este homem que está aqui, este negro 5 que hoje é um diretor municipal do turismo e cultura, é o Bruno M que hoje também ocupa outras posições e o coduro é angola. Era muito importante para a família dos malogrados dar em conta que os colegas nunca esqueceram dos colegas. Fez a sua contribuição? Já, já, já fiz a minha contribuição. Só assim já estamos a fazer a contribuição, manter a ordem e a tranquilidade. Qual é a mensagem que tem a dizer ao Carleteira? Resumir tudo, força e colégio. Não continuas, Carleteira, continua sempre assim, eu estou contigo, não te largo. E nós na qualidade de sermos coduristas, se não fizermos por nós, ninguém há o que fazer. Consigo notar no rosto das pessoas e a união dos artistas aqui, não só os artistas como os amantes do coduro. E é, superou, superou. Esse é um princípio que precisamos de apoio, apoio financeiro, apoio moral. É uma atividade de tirar o sapoel, é uma atividade de muito respeito, porque afinal de contas, esse projeito que é do Rancel Minha Boenda, especialmente o mentor Carleteira, não significa que o projeito é do ele, esse projeito é nosso. Se todos nós fizéssemos isso, acho que muita coisa melhoraria no estilo. Estamos aqui todos nós, para dar essa união, essa ajuda filantrópica aos familiares, dos músicos, que já fizeram muito pelo Coduro com a Máquina do Inferno, o JCP, o Nagra dos Lamas, amizade e toda a própria lista, o Anacobete e tantos outros. Já uniu muitos, estamos todos juntos por uma causa muito louvável e é de agradecer, né? Muito obrigado eu pela entrevista e estou com vocês, TV Juvial. Juvial.